Neste vídeo vamos falar sobre a situação do Meia Pedrinho, tem novidade e vamos falar também sobre uma polêmica no Atlético com relação a Name Rights. Quer saber sobre tudo isso? Então assista o vídeo até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular, mas o like ajuda muito, tá? Obrigado, vamos lá. Então bora começar o vídeo trazendo informação, né, a situação do Meia Pedrinho no Atlético, tá? O Vadson postou, segundo o Will Dantas, o Shakhtar propõe uma ampliação do tempo de contrato e aumento salarial. A decisão, diz o agente, será do jogador, tá? O Pedrinho é jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Salário do Pedrinho, o Galo paga R$ 485 mil mensais, o restante é o Shakhtar, R$ 715 mil, valor total do seu salário R$ 1,2 milhão mensais, tá? Tá aí o Pedrinho com o Will Dantas e segue a informação. O Will Dantas ao Jorge Nicola e falou sobre a possibilidade do Meia Pedrinho do Galo se transferir para o Corinthians. Abre aspas, não há muito cabimento do Pedrinho jogar no Corinthians, sendo que eles estão me devendo 6 milhões de euros da venda do jogador ao Benfica. Olha a situação. E por fim, situação real do Meia Pedrinho é permanecer no Galo emprestado até junho de 2024 ou retornar ao Shakhtar, que faz enorme pressão para seu retorno já em janeiro. O clube ucraniano promete, inclusive, um aumento de 50% dos seus salários para que ele retorne à Ucrânia e renove seu vínculo. Tá aí o Pedrinho no Atlético. A grande questão é a seguinte, né? Primeiro, tem que ver se o Atlético iria receber, né? E se liberar o jogador, deverá receber uma compensação financeira, pois ele tem contrato com o Galo até junho, apesar de ser jogador do Shakhtar. O Shakhtar, segundo o empresário dele, pode também estar valorizando o seu jogador, mas, segundo o Will Dantas, tem interesse, inclusive, na renovação do seu contrato. Ele está se valorizando no Shakhtar. Agora, resta saber se o Atlético vai fazer muita questão da permanência do Pedrinho. Porque, primeiro, os números dele, nesse ano, por exemplo, ele participou de três gols do Atlético, com três assistências, não fez nenhum gol. Números muito ruins na ultrapassagem, né? No primeiro empréstimo, os números foram até piores. Então, assim, o Pedrinho realmente não conseguiu engrenar no Atlético. Teve até uma boa fase com o Felipão, depois ele voltou para o banco, teve problema, voltou para o banco e não conseguiu retornar mais ao time titular, né? O Zarate, o Rubens entraram no time e ele não conseguiu voltar mais. O próprio Igor Gomes também teve mais chance. Então, o Pedrinho é um jogador que, por um lado, né? O Atlético poderia ficar com ele até junho, para não preocupar em trazer uma reposição, apenas no meio do ano. Mas, por outro lado, ele também não tem sido muito utilizado pelo próprio Felipão, que permanece no Galo. E aí, cabe ao Atlético definir essa situação. Porque, se você perde o Pedrinho, tem que trazer uma reposição. Eu acho que o Pedrinho, apesar de tudo isso, de participar pouco, né? Com relação a gols, ele vinha fazendo bons jogos. Então, pode ser que ele ajude o Atlético. Ele é reserva hoje do Scarpa e você precisa ter elenco. Então, acho que ele pode ajudar o Atlético. Porém, somente até o meio do ano. O Atlético não vai conseguir um terceiro empréstimo do Pedrinho. Então, ele deverá ficar somente até o meio do ano. Quero saber a sua opinião. O que o Atlético deveria fazer? Segura até o meio do ano mesmo, para não ter que investir em outro jogador agora, somente lá em julho ou não. O que você pensa? Comenta aí, deixe nos comentários, porque agora nós vamos trazer aí uma informação que gerou uma certa polêmica nas redes sociais com relação ao Atlético. E eu vou querer saber a sua opinião. Deixe o like no vídeo, curte o vídeo, dê essa moral para a gente. Tamo junto. Obrigado. Inscreva-se no canal. Verifica aí embaixo se você está inscrito. Se estiver aparecendo, inscrever-se. É só você clicar e ser inscrito aqui na Web Rádio Galo. Bom, vamos falar então sobre Naming Rights. Está na tela. O Vadson postou. São Paulo fechou nessa terça o maior acordo de Naming Rights de um estádio entre todos os clubes do Brasil. Por 25 milhões anuais, o Mondelez fechou uma parceria com os paulistas e passará o nome para Morumbis. É, olha, um bis aí. Ficou até interessante. Morumbis. A Arena MRV do Galo é apenas a quinto maior do ranking abaixo. Aí vamos ver o ranking. Está na tela. Morumbis, né, do São Paulo, agora 25 milhões por ano. Serão três anos o contrato. Allianz Parque do Palmeiras paga 15 milhões por ano. Neoquímica Arena, 15 milhões também por ano. A Liga Arena do Atlético Paranaense, 13,3 milhões por ano. Arena MRV, 7,1 milhões por ano. Muito abaixo realmente dos demais, né, principalmente do São Paulo. Esse fechou um grande acordo, né, e ficou até interessante realmente o nome. Agora, ainda assim, menos que a metade do Allianz Parque e da Neoquímica Arena. Tudo bem, ficam em São Paulo, mais valorizado e tudo. Mas ainda assim, o Atlético com o Naming Rights um pouco abaixo. Lembrando que serão cerca de 71 milhões de reais que serão utilizados, né, em 10 anos que poderão ser prorrogados por mais 5. E lembrando que na época também o Rubens Menin, né, ele trouxe a Arena MRV, né, o Naming Rights. E ele disse o seguinte, ó, se em 6 meses ou 1 ano o Atlético encontrar Naming Rights que pague mais, eu abro mão. Só que o Atlético não encontrou e por isso tá aí o Naming Rights. Só que também temos que lembrar outra coisa, né. O Rubens Menin, ele doou o terreno ali onde foi construído o estádio. Então, tem o Naming Rights, que não é um valor tão alto como você viu. Mas, por outro lado, ele também doou todo aquele terreno. E o Atlético também já pegou aí cerca de 41 milhões, né, já antecipou do que tem pra receber aí nesses 10 anos de Naming Rights da Arena MRV. O que você acha sobre tudo isso? O Atlético fechou por um valor muito baixo. Foi um... o Rubens Menin, a empresa, né, MRV, pagou um valor muito baixo. Ou isso também foi lá em 2017, hoje com a Arena, muita gente dizendo isso. E faz sentido, né. Antes era apenas um terreno, um projeto. Hoje, com o estádio pronto e funcionando, seria um valor ainda maior. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto. Agradecer a todos pela audiência. Curte o vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Clique na tela, pois tem um vídeo aí pra você poder assistir. Isso ajuda muito também, né. Mas deixa aquele like, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Fui!